Essa mina é um tesouro Essa mina é um tesouro Essa mina é um tesouro Bumbum de ouro 18 quilates de bunda Ela até sabe que é um estouro Já fez pega fogo Então bate que brilha e se joga Também vai ostentando toda essa riqueza Joga na marisa, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Tu que eres duro 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 Essa mina é um tesouro 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 Bumbum de ouro 18 quilates de bunda Ela até sabe que é um estouro Já fez pega fogo Então bate que brilha e se joga Também vai ostentando toda essa riqueza Joga na marisa, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o povo batia Tu que é duro? Duro, 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 duro. Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Duro, duro. Gamu, Gamu, Gamu. DJ Tote